Número 4 pra dar entrevista no espelho pelo público e não por mim. Cara... Vocês sabem que eu recebi um monte de mensagem dizendo que o Baco tem que estar na temporada desse ano. Cara, eu fiquei, sei lá, só me doidei quando me mostrava o meu e-mail lá que vocês tinham a chamada, porque tipo, caralho, eu conheceu lá, velho. Antes mesmo de eu ter me aprofundado nas suas músicas, várias pessoas começaram a ouvir falar de você. Falar da relevância que você já tava ganhando, do tipo de trabalho que você tava trazendo. E eu tô muito feliz por nós estarmos juntos aqui hoje, tá certo? Você tá com quantos anos? Vinte e dois. Eu acabei de ficar com raiva de você. Fiquei com muita raiva de você. Vinte e dois anos, né? Vamo nessa. Vai trepar. Meu conterrâneo. Eles têm medo pra caralho de um próximo abama. Racista fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda eu tô procurando a cana. Esse beijo está no rap. Baco, eu acho que essa pergunta todo mundo vai te fazer sempre e eu não vou deixar de fazer. Baco Exu do Blues. Como é que começa? De onde surge esse nome? Então, eu tinha um amigo mais velho que se chamava Raposa. E ele, tipo, quando eu comecei a escrever, ele ficava todo mundo tem um nome legal, cara. Você precisa de um nome legal, senão pode ser Diogo MC. Baco hoje em dia é uma parada muito significativa pra mim e tem muito a ver com o Exu e tem muito a ver com o Blues, saca? O Exu do Blues foi o nome de uma música que eu fiz, que era meio que, na época que eu era extremamente ignorante, eu queria fazer uma música falando que eu não precisava de um contrato com a cruzilhada pra ser o melhor. Então, eu fiz a música, tipo, só rabisquei, canetei e aí eu observei uma divindade que era negra, saca? E isso foi a parada que mais me pegou. Minha família por si só é muito católica e sempre que eu entrei em igreja eu via, tipo, Santos Branco, né? O Salvador Branco, o Deus Barbudo Branco, forte. Então, tipo, eu vi que o negro não tava conectado 100% com algo ruim. E aí foi uma coisa muito profunda pra mim, né? Com 16 anos, quando você percebe essa coisa, você bate de frente assim com o mundo. Você descobre que... você sabe que o mundo é racista, sabe que as pessoas são racistas, mas você não sabe que você também foi condicionado a ser racista mesmo você sendo preto, tá ligado? Então é muito doido isso. Que você percebe que a religião te induz a ser racista, a escola te induz a ser racista. Responsabilidade de sombra, de sobra, me segue e percebe. O peso, o tempo, faz tudo ficar leve. Amores de anos se tornam breves. A vida são 30, sempre se engreve. Peito em febre, um corpo em cólera. Prio na barriga cólica. Eu vi Sansão chorar quando seus cabelos. Dali lá foi costurar uma lágrima à custa. Se arrependimento, lê a tristeza em minhas lágrimas, pagamento... Você faz parte de uma geração que tem buscado muito o seu espaço de fala, seu lugar no mundo, sua identidade. Você faz rap e você mantém as suas características. Você tem uma doçura na maneira de falar, mas apesar disso o conteúdo das suas letras traz outras reflexões que parecem, a princípio, que não se encaixam com uma pessoa como você, com sua idade, com esse jeitão assim. Então eu te pergunto, como é que você descobriu a sua voz artística? Cara, eu descobri a minha voz artística no momento que eu vi que eu não me enquadrava em lugar nenhum e que eu tava preso em uma caixinha. O dos meios, esse do Bob, é muito importante pra mim por causa disso. Porque é o momento em que eu tive coragem de falar as coisas que eu tinha medo de falar a minha vida inteira. dessa situação de eu me enquadrar no lugar onde as pessoas esperam que eu faça certas coisas e eu tenha vergonha de não fazer certas coisas, sabe? E foi no momento que eu vi que esse local de você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro porque você é preto, isso me incomodou bastante. Então eu comecei a tentar pegar uma rota de fuga. Mas aí eu começo a pensar a que ponto isso é saudável e a que ponto isso é bom porque você tá dentro de uma sociedade onde vê o preto como violento. Aí eu tenho que ser violento nas minhas letras. Se eu deixo isso ser violento nas minhas letras, automaticamente eu vou tomar fazendo música pra preto. É isso que as pessoas vão falar pra mim. Então é muito doido, eu ainda não me identifiquei, eu acho que eu ainda não encontrei a minha voz. Eu tô tentando lutar pela minha voz, as pessoas não entendem ainda o que eu quero falar. As pessoas não me veem no direito de falar sobre amor, as pessoas não me veem no direito de falar sobre a minha vida normal, de Diogo, de Bach, Chudubus, o que seja. As pessoas querem que eu fale sobre os assuntos que elas querem que eu fale. Sobre a luta negra, mas tipo, minha existência é a luta negra. Eu tenho 22 anos, vivo de música. O jovem dele que vive de música, a minha existência é a luta negra. É que nem o Solicídio, que é a primeira música, é de 2016, não é isso? É. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, que pra mim é reivindicação por um espaço, mas ali dentro contém outros temas, né? Sim, sim, sim. Pra você, o que é que é o Solicídio? Cara, então, Solicídio pra mim foi a forma que eu achei de abrir porta. E quando eu digo abrir porta, eu falo, tipo, é o cansaço de você ver uma cena acontecendo e você ser excluído daquela cena, saca? Gerações e gerações e gerações de pessoas que fazem rap dentro do Nordeste tentando invadir uma cena que era completamente fechada e o nego simplesmente se recusava a abrir porta. Então eu não tava mais, tipo, já tentaram fofinho, já tentaram dialogar, já tentaram com respeito. E, tipo, não é um lugar que a gente possa ficar sem, saca? Eu acredito que quando a gente não tem uma resposta de um lugar que é nosso por direito, a gente tem que tomá-lo. E foi isso que eu tentei fazer. Errei algumas paradas com certeza. Essa confusão toda que eu acabei de falar, tipo, tava 30 vezes dobrada na minha cabeça e eu não sabia o que falar. E eu tava focado em ser agressivo, saca? A minha única preocupação naquela música era ser agressivo, né? Eu preciso ser o máximo de agressivo possível pra chocar essas pessoas e elas verem que eu existo. E é esse o meu medo, porque ao mesmo tempo aí entra a questão do quanto é louco essa jogada de você ser ou não ser. Eu precisei ser agressivo pra ser notado. Mas ser agressivo é o que todo mundo espera que eu seja. Que automaticamente eu entro no estereótipo. Então, tipo, até quando eu vou ter que voltar e regredir quatro casas e ser agressivo pra conseguir alguma coisa? Até quando eu vou ter que entrar no estereótipo pra conseguir alguma coisa, saca? Isso é muito complicado e eu não consigo entender direito ainda. Eu acho que você já entende, sim. Porque você tem algumas respostas que são surpreendentes, né? A maneira que você fez o seu clipe, que é o mais conhecido, mais visto até agora, né? Que é o Bluesman. As parcerias que você vem fazendo. Você tá encontrando respostas. Você tá produzindo respostas. Eu queria saber como é que você tá desenhando essa trajetória que faz com que você saia desse grito inicial, que foi um solicídio e chega aqui onde você tá agora. Meu maior propósito na música é de eu viver o que foi roubado. Eu tenho uma pena muito grande com isso. Por isso que eu fiz o Bluesman. Por isso que eu conheço tantas samba, tantas bosta. O bagulho é devolver de fato pra gente o que foi roubado da gente. Eu consigo tocar as pessoas porque eu tô falando minhas verdades, eu tô falando minhas dores. Eu tô me expondo. E quando for partificado, enquanto for algo só pra ser bonito, só pra ser riff, não vai ser legível, não vai ser tocável, não vai ser entendível como é. Então, minha maior preocupação é quebrar, é me entender, quebrar essas caixinhas e devolver o que é nosso. Enquanto eu não sair de todas essas caixinhas que eu acho que eu tô dentro, porque mesmo quando eu tô lutando pra estar fora, eu não vou ficar tranquilo. Então, é essa a luta. Sinto que os dois têm medo de mim, medo de mim. Metade homem, metade de Deus, os dois sentem medo de mim. Cumbi, Marcelo de Salete. Esta é a nossa homenagem a Marcelo de Salete. Artista negro paulista, ganhador do Prêmio Ashten, a maior premiação sobre o universo das histórias em quadrinhos, com o seu trabalho Cumbi, publicado originalmente em 2014, e conta através de quatro narrativas, Calunga, Sumidouro, Cumbi e Malunga, a história do período da escravização no Brasil. Cumbi, Marcelo de Salete. E sua família? Como é que ela é? Você é de onde, Salvador? Qual é a turma? Eu sou de uma família dividida, que é uma parte branca, que é a parte da minha mãe, que é a parte negra, que é a parte do meu pai. Meu pai foi o primeiro professor de Itaixi fã da Bahia, e até os meus sete anos eu morei com uma exe, em Alagoinhas, um sítio onde existiam as aulas de Itaixi, a massoterapia e outras coisas que ele fazia. Meu pai era um cara muito inteligente. Tudo começou pelo meu pai, saca? Que era um negro que aprendeu a falar japonês e chinês sozinho, aprendeu a fazer Itaixi praticamente só também, e começou a passar por outras pessoas. Pra mim isso ia ser completamente fora da caixinha. Então, era tipo, completamente contra a cultura ocidental daqui. Logo, meu pai teve uma doença rara e chegou a falecer. Aí eu fui morar com a família de minha mãe. Hoje todo mundo é branco. Então, foi um pulo muito doido e completamente inserido no mundo ocidental, né? Comia carne, tinha TV, tinha tudo. Então foi tudo como se fosse um novo reset ali pra mim. E aí, o que é que acontece? Eu me vi dentro de um lugar onde só tinha branco, num rolê onde comecei a estudar em escolas brancas também. Que eu passei por dez colégios, cinco particulares e cinco públicos. E eu comecei a entender que, tipo, dentro da própria família existe racismo, saca? E isso foi uma coisa que eu só consegui assumir agora nesse disco. E isso é uma parada que me machucou muito, saca? Entender que, por mais que a pessoa não tivesse a intenção de me ferir, ela foi projetada a vida toda pra me ferir. Então, mesmo ela me amando no fundo do coração, ela me feria de diversas formas. E a escola também foi muito dura. Todo esse processo. Eu acabei que... Me neguei... Me neguei completamente a estar naquele espaço, porque eu não era bem visto naquele espaço, não era querido naquele espaço. Mas não acusou ninguém a fazer o que eu fiz. Eu larguei a escola na sexta série pra tentar viver de música. Você largou na sexta série pra tentar viver de música? Achando que ia encontrar o que, Baco? Achando que ia encontrar a vida, cara. Eu precisava vir de um lugar que fosse meu. Eu não tinha um lugar que fosse meu. Minha casa não era o meu lugar, saca? A rua com os moleques que fazem a rap também talvez não fosse meu lugar. Porque eu não me sentia representado por certas coisas. Então... Fica complicado. Você acaba ficando sem espaço no mundo. E é sobre isso. Tudo existe sobre isso. Eu não tenho sem espaço no mundo. Bebendo o verbo quebra nas taças. Fodendo por toda casa. Se eu divido o nosso, eu te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Te amo, desgraça é a sua primeira canção que viralizou, não é isso? É. Por que você acha que foi? Eu acho que primeiro ninguém esperava que eu fosse fazer um love song. E aí eu acho que essa surpresa ajudou bastante. Mas o que mais tocou é a sinceridade da música, sabe? As pessoas se veem muito nessa música, tipo... Eu... Eu lembro que assim que saiu... Pra todo mundo que eu mostrei antes de sair, As pessoas que viram logo que saiu, Todo mundo falava assim, Pelo menos uma... Uma das situações dessa música eu já vi. E aí isso é muito engraçado. Porque aí você pega e tipo... Nunca é a mesma situação que uma pessoa viu, Mas um outro ali. Então ela se sente representada por uma coisinha. E isso é muito... Muito tocante pra mim. Porque pega toda essa galera. Desde essa galera que tem mais grana, A galera que é a mais pobre. Então tipo, é a música que representa uma multidão. Tu fala sobre amor da multidão. Pra quem não é baiano, Você sabe que isso que você falou não faz muito sentido, né? Porque desgraça é uma coisa que a gente usa muito. Isso é... Isso faz parte da nossa identidade popular. E é uma coisa que tem nas suas canções, né? Você funde vários ritmos, inclusive vários ritmos baianos, né? Essa é uma busca. Como é que você se sentiu autorizado pra fazer essas misturas? Cara, então... Eu sou autorizado, autorizado. Eu não me sentia autorizado, não. Mas no começo eu... Eu buscava entender. Tipo, eu queria fazer uma coisa que contemplasse as coisas que eu gostava de ouvir, Mas que dialogasse com os ritmos modernos que eu também tava escutando. Então eu queria juntar aí essas duas coisas sem perder a brasilidade, sabe? Eu queria que fosse um... Achar uma solididade que uma pessoa de fora do Brasil conseguisse escutar, Achar muito nova e ao mesmo tempo falar, isso é do Brasil, tenho certeza. É, mas eu sei que você, por exemplo, largou a escola, que não é uma coisa que você aconselha, E você foi atrás de outra coisa. Tem várias referências da literatura, da fotografia, do cinema, nas suas canções. Isso você encontrou como? Isso foi uma busca mesmo? Com minha mãe. Minha mãe sempre foi muito inteligente, sabe? Minha mãe é professora de literatura. E ela me apresentou a maioria dos livros que eu conheço. As fotos do Mário Cravo Neto que estão nesse... É de um livro dela que ela me mostrou. Foi atrás da autorização e tudo mais. Culturalmente eu sempre aprendi muito dentro de casa. Deixa o eixo passar! Vai! Abre comigo! Mas tem um dado interessante na pesquisa sobre você que fala sobre... Depressão. Que entre críticas e cobranças você entrou na depressão. E foi dessas dores que nasceu o ESU, que é o disco que expõe a fragilidade humana diante do divino E busca inspiração tanto em Jorge Amado quanto em Rambo. Explica isso. Cara, então... Eu não estava preparado para as coisas acontecerem comigo. Eu queria muito, mas eu não estava preparado. E eu não tinha referência sobre depressão, saca? É que tudo para mim perpassa pelo homem negro, tipo... O homem negro, ele é simbolizado como força, né? É aquela coisa de tipo, muito forte sempre. Então eu não sabia com quem falar sobre isso. Tipo... Demorei quase... Um ano desde o momento que eu percebi que eu estava com depressão até o momento que eu tive coragem para falar a primeira vez com meu melhor amigo, que é meu produtor, tá ligado? Que está todo momento comigo. Então, tipo... Eu não tinha coragem de falar sobre o assunto. Eu não tinha força para falar sobre o assunto. Eu achava que seria ridicularizado você falar sobre o assunto. Porque é tipo... Um cara de gente passando fome aí, um cara de gente não sei o quê, não sei o quê. Um cara de gente está sem grana aí, você está fazendo grana e está arranjando problema para a sua vida. Saca? É essa obrigação de tipo... Cara... Tem toda equipe que depende de mim. Eu não posso mostrar que eu sou fraco. Eu não posso mostrar que não dá para fazer as coisas. Eu tenho que fazer as coisas. Eu tenho que sustentar isso. E chegou um momento que eu comecei a pensar... Cara, se eu sinto isso, isso está me destruindo por dentro. Eu já pensei em me matar tantas vezes por causa disso. Imagina quantas pessoas não passam por uma mesma coisa. Quantas pessoas não precisam ouvir isso. E aí foi o momento que eu fiz em Itumir. Que deu o começo assim, em Água e Sul. Então... Foi a minha válvula de escape. Sabe? É... Psicólogo, psiquiatra... Tem um bagulho tipo... Eu sempre tentei, mas eu sinto uma falha com... Da psicologia. Quando se trata de pessoas negras. É esquecido que toda criança preta sofre muito. Quando é criança. Independente da sua classe social. Ou... Independente da sua qualidade. Então... Eu acredito que todos nós negros temos... Tendências depressivas. E isso não é dito. Isso não é discutido. E... Não é legal. A gente não vê como um problema real. Saca? Sendo que... É uma coisa que precisa ser combatida. Não combatida, mas... Talvez não combatida, mas entendida. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar o quanto a... A... A intimidade... Fere isso. Tá ligado? É o quanto te destrói por dentro. O... O... O quanto o estereotipo do... Do... Do negro em si. Tem que carregar e ser um... Um... Um tanque de guerra de luta 24 horas. Fere por dentro. Então é... É... É isso. É sobre isso que o Expo fala. É sobre isso que o Bluesman continua falando. Saca? É... É... É sobre essa saúde... Que a gente não tem... Que a gente precisa achar. E que eu tô procurando também. Então me conta aí como é que foi... Planejado o Bluesman. Que é um clipe que chegou com um impacto grande. Críticas positivas. E numa narrativa. Numa história. Que agora que a gente conversou um pouco mais. Tem tudo a ver com tudo que você me falou. Tudo começou da seguinte forma. Eu tava num churrasco na casa de um amigo. E eu tinha uma ideia de um roteiro. Tipo uma ideia que eu tive sobre a prata. E a pele preta. E aí nesse churrasco eu tinha um brother. Que era de uma agência de publicidade. E aí a gente começou a sentar. Teve várias reuniões. Eu botei o esboço dos roteiros que eu tinha. A gente começou a planejar juntos. O conceito. Todo o disco. Como a gente ia implementar. Aí eu botei o nome da Ellen. Como fotógrafo. Porque eu queria muito trabalhar com fotógrafa mulher. E de Salvador. Especialista em pele negra. Porque eu tenho uma relação muito boa com a fotografia. Desde o Uesu com o Mário Cravo Neto. Tipo. As fotografias elas me ajudam a compor também. Quando eu olho a foto eu imagino toda a história. E toda a movimentação que tá acontecendo naquele momento. E a Ellen tem um toque com a pele negra. Que faz você achar o certo. Porque a pele negra é algo sagrado. Ela tem uns tons assim. Que tipo. Não é preto e branco. Mas também não é colorido. Saca? E é uma valorização imensa da Melanine. Então tipo. Eu precisava trabalhar com ela de alguma forma. Mas eu me sinto muito feliz de ter conseguido pelo menos fazer algo que tipo. Um filme com 100% um alenco negro. Saca? Um filme onde a ideia principal do roteiro vem. Sai de uma pessoa negra. Onde tem pessoas negras preocupadas em direcionar as coisas. Apesar de ter brancos na produção. Na produção. Mas é isso. Tipo. Acho que foi o primeiro caminho. Pra eu conseguir um dia fazer algo extremamente negro e só com pessoas negras. Obrigado. Obrigado sim. Quero te entrevistar outras vezes. Te encontrar outras vezes. Te acompanhar, viu? Eu quero conversar com vocês demais, cara. Muita coisa. Quero conselhos. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Boa sorte, viu? Obrigado. Até semana que vem. Eu moro no Afoxé. No Tambor do Lodum. Eu moro no colo de Oxum e na Levada do Axé. Eu moro no elevador. No calor de Salvador. Nas antiguidades do Pelô. Nas histórias de Dona Canoa e nos bancos da Praça da Sé. Eu subo com fé as cadarinha do céu do Bonfim. E até que o fim já chega eu sempre morarei por aqui, pois eu moro em território africano. Na casa de todos os santos. No grito de todos os prantos. Eu moro atrás do trio de Dodô e Osmar. Eu moro frente ao mar. De cara com emanjar. De língua no vatapá e pimenta pra mim é refresco. Hoje é que eu moro nos guetos. Nos acordes dos pretos. No canto de todo aconchego que manhã tem a me dar. Eu moro no Oxite da Baiana. Na feijoada de Dandana. Na dança da Banda Diná. Eu moro na Santa Pirraça. Nos bancos, nas praças, nas festas, no bar. Eu moro na terra porreta. Na sua camiseta. No seu abadá. No seu acarajé. No seu abará. Eu moro onde eu moro. Atende nenhum moro, mas de todos querem morar. Hoje é que eu moro em Salvador. Com muito orgulho e muito amor. Terra abenizada por todos. E abençoada. Por já. Curtir, compartilhar ou comentar. Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é. Tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar. Pô, a maior escolha é de Sofia isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.